Cuidados no manejo fisiológico do feijoeiro podem aumentar sua resistência natural. Um estudo realizado na cidade de Tambaú, interior paulista, possibilitou a melhoria da resistência natural da cultura e aumentou a produtividade do feijão em 22,8%. Vamos falar ao vivo com o engenheiro agrônomo Guilherme Bávia. Oi Guilherme, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi Renata, bom dia, bom dia aos telespectadores do canal Terra Viva, é um prazer conversar com vocês novamente. Prazer é sempre nosso. Bom, com esse incremento de quase 23% na cultura do feijão, que a gente viu aí até pelos números mais recentes da Conab, a gente deve ter aí uma pequena baixa em relação à safra anterior, lembrando que são três safras, ou seja, a gente tem aí um entendimento que quando há um estudo específico em uma região, São Paulo, Paraná, se destacam por exemplo, e consegue aumentar em 23%, é bastante interessante. O que vocês fizeram de bastante produtivo para essa região com o uso correto de aminoácidos, polissacarídeos, nutrientes fundamentais para melhorar esse solo e essa cultura tão importante para o desenvolvimento potencial econômico do nosso país? Renata, excelente. A gente, provavelmente nessa safra, a gente deve ter baixa de produtividade, a gente viu na semana passada registros de geada em regiões que há bastante tempo não registravam temperaturas tão baixas como essa, como por exemplo São Paulo, Paraná, Goiás, então com certeza a gente deve ter uma redução. Então é sempre importante, principalmente na cultura do feijão, que a gente utilize ferramentas que possam incrementar a produtividade e alavancar esse potencial produtivo da cultura. A cultura do feijão é muito curta, então o produtor tem pouco espaço para manejar essa cultura e principalmente na safra que a gente está entrando agora, que a gente chama terceira safra do feijão ou feijão de inverno, a gente tem um favorecimento muito grande dos fungos de solo e também da disseminação desses fungos na parte aérea que causam doenças. Então é muito importante a gente incrementar esse manejo fitossanitário para que a gente tenha menores perdas, visto que por exemplo no caso do feijão a gente pode ter perdas de até 50% caso a gente tenha alta disseminação de doenças na cultura. Então por exemplo, acho que vale muito a pena a gente comparar com nós mesmos, com os animais. Quando o primeiro passo é quando a gente está bem nutrido, a gente com certeza fica mais resistente a diversas doenças que nos afetam. A mesma coisa acontece com a planta, então a primeira etapa é fortalecer ela nutricionalmente. Lógico que existe todo um manejo anterior a isso que o produtor deve se atentar, como por exemplo correção do solo, escolha da cultivar correta, o ideal momento do plantio, mas a gente também tem ferramentas que podem ajudar a isso. Assim como nós, as plantas também reconhecem a um estímulo e respondem a isso. A diferença muitas vezes está na memória desse estímulo. Então por exemplo, a gente quando toma uma vacina, nosso corpo tem a capacidade de produzir anticorpos e a gente consegue relembrar caso esse vírus nos infecte novamente, venha nos infectar novamente. Com a planta a memória também existe, ela é um pouco mais fraca, um pouco menos complexa, por isso a gente tem que relembrar esse estímulo. Por isso a ideia do estudo foi adicionar no manejo um produto chamado Agromoss junto aos fungicidas para que então a gente estimulasse essa planta a produzir compostos de defesa natural. Imagina que por exemplo ali a planta também tem receptores e quando esses estímulos, essas substâncias caem aqui, esses receptores sinalizam processos de defesa na planta que naturalmente começam a sintetizar compostos que podem ajudá-la a passar por esses momentos desafiadores. E isso acaba sendo bastante importante e diferenciado de ser replicado para outras regiões. Até semana passada a gente conversou com o Marcelo Líderes do IBRAF e realmente trouxemos aqui uma grande preocupação para a cultura do feijão que é infelizmente o uso de sementes legais muito forte na cultura. Então tem esse motivo, primeira coisa, escolher uma variedade, uma semente legal e apta para o mercado, estudada. Enfim, essa é uma fase que a gente fala que é primordial para a cultura. Na sequência, você acabou de colocar aqui que essa terceira safra, ou seja, a safra de inverno do feijão ou terceira safra é uma das mais suscetíveis realmente à questão de fungos de bactérias devido ao clima propício desse momento. Ou seja, fazendo todo esse estudo, esse trabalho nessa região específica de Tambaú, é possível sim que haja essa replicação aí para outras localidades, né? A gente consiga atingir novos patamares aí em termos de produtividade, né? E de avanço no manejo em outras regiões importantes também? Sim, Renata, é bastante possível. Até porque quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia que estimula o metabolismo do feijão, a gente está estimulando a planta. Veja que existe uma diferença entre a gente usar um fungicida e um produto que tem a capacidade de ativar o sistema de defesa da planta, né? O fungicida, muitas vezes, ele é específico para determinado fungo ou para diversos dele. Já quando a gente fala de ativar o sistema da planta, a gente está trabalhando com a planta. Por isso é interessante a gente fazer o uso integrado desse manejo. Então, como a gente vai estar trabalhando e estimulando essa planta a produzir mais compostos de defesa, é possível que a gente replique o estudo em mais locais e em mais cultivares de feijão também. E também é muito importante a gente ressaltar que a planta já tem esse sistema dentro dela. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é estimular um pouco mais e pré-condicionar essa planta. Um fator muito importante, mais uma vez lembrando, é que a gente tem um manejo nutricional adequado durante o plantio. Como você bem ressaltou, a correção do solo é de extrema importância para a gente prevenir futuros ataques de patógenos. Visto que o feijão irrigado nessa terceira safra, ele favorece muito. Então, o primeiro passo é a gente ter um feijão bem estabelecido nutricionalmente e depois sim fazer um manejo fitossanitário completo e que envolva mais ferramentas, mais estratégias, como por exemplo os fungicidas, mas também ativadores do sistema de defesa da planta. Certo. A própria variedade, novas cultivares, vem a auxiliar também nesse processo de melhor estímulo, de produtividade da cultura? Qual que é a sua avaliação? Sem dúvidas, sem dúvidas, Renata. É sempre importante que o produtor faça esse estudo antes do plantio, que hoje a gente tem cultivares tolerantes a diversas doenças e nematóides também. Por isso, é muito importante que seja escolhido a cultivar de acordo com a área e de acordo também com a janela de plantio, que vai ser realizada. Logicamente, essa não é a única estratégia, mas é uma estratégia primordial que tem que ser utilizada e depois a gente pode continuar mais uma vez o manejo, não só com a parte fitossanitária, mas também com a parte nutricional. Então, tudo casa ali entre si e, principalmente, que a gente tenha um ambiente de produção bem equilibrado, que o solo responda física, química e biologicamente de forma adequada, como se fosse um tripé mesmo. É bem interessante quando a gente relaciona isso com a gente mesmo. Por exemplo, quando a gente está socialmente adequado, bem psicologicamente, trabalhando com a nossa saúde ok, a gente consegue produzir muito mais. A mesma coisa acontece com a planta, só o tripé que é diferente. Quando a gente tem o tripé biológico, químico e físico bem adequado, a planta consegue elevar a capacidade dela de produção. A gente consegue estimular todo o potencial produtivo que existe ali. Exatamente. Obrigada, então, por sua entrevista, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade de conversa, de bate-papo, tá bom? Eu que agradeço, Renata, para você também e para todos nós. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.